Boa tarde pessoal, meu nome é Ricardo Fonseca, eu moro em Brasília, tenho 52 anos e eu sou engenheiro agrônomo de formação, mas fiquei afastado da profissão por mais de 25 anos e trabalhei em área de venda de várias empresas e de vários ramos também, mídia, trabalhei no Estadão, trabalhei em laboratório farmacêutico, trabalhei no valor econômico e ultimamente eu estava construindo casa para o Minha Casa Minha Vida. Mas devido a algumas circunstâncias, teve doença do meu pai, ele veio a falecer, teve pandemia, uma série de coisas, eu decidi que eu queria mudar um pouco de vida, ficar mais perto de casa, passar mais tempo com a minha mãe que agora está com a gente, graças a Deus, e está bem. E aí eu pensei, comecei a fazer pesquisa de algumas áreas, o que meu capital podia conseguir fazer e tudo e o que que eu também tinha aptidão, né? Aí eu pensei, bom, vou pensar em alguma coisa de volta para a agronomia. E aí, no meio dos estudos, eu me deparei com um vídeo do Fernando no YouTube, ele estava dando entrevista para uma outra pessoa que também trabalha com hidroponia, e aí eu fui atrás do perfil do Fernando. E eu falei, olha, acho que a coisa aqui se encaixa, né? O meu capital é suficiente para montar uma estufa, quer dizer, é muito capital num lugar pequeno, ao mesmo tempo eu acho que eu consigo tocar o negócio mais ou menos sozinho, né? Com um pouco de ajuda. E aí eu fui, procurei o Fernando, apesar de eu ser agronomo, mas fora da área, às vezes só facilita eu entender as coisas, mas como fazer as coisas, de fato, eu não tinha conhecimento. Estava buscando informação aqui e ali, e eu acho que quem está nessa situação sabe o tanto que é difícil você conseguir reunir de forma organizada cada assunto dentro da estufa, né? Porque aqui são vários assuntos. Eu tive que exercitar a minha engenharia várias vezes aqui, já esquecida também, né? E também uma parte que não é muito a minha área. Como eu falei, eu trabalhei na área de venda, eu não sou muito de negócio de planejamento, de estratégia, essas coisas, administração, comandar, e assim, nunca exerci cargo de chefia, sempre fui ali na linha de frente mesmo, e é isso que eu gostava de fazer. Mas enfim, é um exercício que a gente tem que passar por isso, eu estou doido para terminar, logo para poder começar a trabalhar de fato. Aí, como eu te falei, veio pandemia, veio uma série de coisas, isso atrasou muito os serviços, mão de obra também foi bastante complicado, e mais uma vez, se eu não tivesse uma coisa organizada em termos de material para eu consultar, eu acho que a coisa tinha sido ainda pior, né? O Fernando é sempre, o material dele está muito bom, é muito bom, está organizado, tudo que a gente precisa para montar uma hidroponia, tem no material. E aquelas coisas que vão atualizando, ou que a gente tenha dúvida, o Fernando está sempre muito solícito, e sempre atende a gente de uma forma ou de outra, telefone no grupo, WhatsApp, diretamente, então é uma coisa sempre muito fluida, o trabalho com o Fernando, além do astral dele, que é sempre bom, né? A gente curte também o jeito do Fernando ser. Então, o Fernando pediu para eu fazer esse depoimento, faço com o maior prazer, eu acho que esse investimento que a gente faz no treinamento dele, não é um dinheiro que você vai se arrepender de fazer, eu confirmo isso, eu acho que vale muito a pena, tá? Então, eu quero hoje também mostrar para vocês como é que está o meu projeto, eu ainda não acabei, falta fechar a lateral da estufa para a gente poder realmente trabalhar as coisas que têm que ser trabalhadas dentro da estufa. Eu estava há um ano e dois meses esperando a ligação de energia da concessionária, fizeram isso essa semana, até então eu estava fazendo outras coisas, mas a automação, a minha estufa vai ser climatizada, e essa parte da automação eu não tinha testado ainda, eu comprei gerador, o gerador está lá, não tinha como testar o gerador, então eu, essa semana eu acredito que eu vou dar um salto, que eu vou dar um salto na minha execução, tá? Então agora eu vou mostrar um pouco para vocês da estufa. Bom pessoal, eu vou entrar aqui pelos fundos da estufa, vou fazer uma panorâmica aqui para vocês terem uma ideia de como está ficando, tá? São dois vãos de estufa, aqui essa parte são os exaustores, eles vão puxar o ar para cá, como eu te falei, a lateral está aberta ainda, né? Aqui vai ser meu escritório, aqui é a geladeira, está uma baguncinha aí, porque nós estamos em obra ainda, né? Aqui tem um poço, e não é desse poço que eu tiro a água, é do direto da bomba, do poço artesiano, então aqui eu ainda tenho um espaço que eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Aquele outro vão ali, ele vai ser exclusivamente tomate, vou plantar o Sweet Heaven, tomate grape. Aqui as minhas bombas, elas ficaram enterradas, tem uma caixa aqui e uma caixa aqui para cada bancada, e cada uma com duas bombas, né? A principal e a reserva. Então estão aqui, ó, meus perfis, vou caminhar lá para onde é de fato a entrada da estufa, para vocês verem como é que está ficando. Ali eu fiz uma câmara de entrada, uma câmara para a gente poder fazer desinfecção, né? Na hora de entrar na estufa. Esse aqui é meu quadro de energia. Essas aqui são as minhas mesas de germinação, são sete. Esse equipamento está aqui tampado, é o medidor de EC e PH das bancadas de alface, tá? Eles estão aqui colocados, a solução vai circular lá, vai passar por eles ali, e eu vou ter uma visão já imediata no visor dele, como é que está o PH e o EC. Então aqui a minha bancada, aqui a minha parede úmida, são 14 metros de parede, a estufa toda são 14 metros, né? Ali tampado com a lona preta é o meu gerador, e aqui é a parte do tomate. Ali é coisa do vizinho, tá? Do rapaz que me aluga, ele planta tomate também de vez em quando, e agora ele está ali, fez um túnel e está plantando o tomate dele ali. Bom, pessoal, é basicamente isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu projeto, que foi feito com as informações que o Fernando me prestou, tá? Não é um projeto para começar assim muito pequeno, já é um tamanho, comercialmente falando, que já é um bom tamanho, já dá para atender bastante gente, e foi feito baseado aí, completamente no material do Fernando, com a assessoria do Fernando. Tá ok? É isso aí então. Um abraço e sucesso para todos.